Mais uma vez ao prefeito Mário Pereira, ao vice Bonato, a toda aquela municipal de vereadores, o nosso muito obrigado. Mário Pereira Mário Pereira Mário Pereira Mário Pereira Mário Pereira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL